Vamos lá, craque Neto, dia de falar de tudo menos de futebol. Até porque futebol também não tá nem rolando, né? Mesmo se rolar, se não dá pra falar, os caras são ruim pra... Então vamos falar das coisas que aconteceram durante a semana aí que despertou um pouco de curiosidade aí. Tem gente que acha engraçado, tem gente que não acha. O quê? Vamos lá, roda a vinheta aí, bosco. Leonardo vai de regato e bermudo em casamento do filho. O Zé Felipe. Você conhece o Leonardo, é um cara extremamente de gente boa, né? Ah, a verdade é assim. Primeiro eu acho que não teve festa, né, velho? O cara tá em Goiânia. O cara tá num calor desgraento. A moça já tá grávida, não é? Tá grávida. Vai de terno pra quê? E o Leonardo, eu acho que é descontraído, eu acho que é o jeitão dele mesmo. Talvez se ele tivesse de terno, não seria o Leonardo. Não deu mais agerado? Porque, por exemplo, ele deve estar lá na fazenda dele, deve estar em algum lugar. Qual o problema dele estar de regata? Porque é bom falar que é falta de respeito, mas quem falou, quem que inventou que você tem que treinar em casar de terno? É. Você gosta da música da Madonna? Não, eu acho ela um fenômeno, cara. Acho que ninguém... Depois de Michael Jackson, eu acho que é ela, assim. Você acha da música mundial? De tudo. Música, personalidade. Uma moça que... Tem que ter uma da Madonna, lá. Mas também, em 62 anos, pelo amor de Deus. A história de vida dessa mulher é uma coisa incrível pra mim. Uma das maiores cantoras do mundo pop. Ninguém se iguala a ela. Canadense, uma mulher canadense, recuperou o iPhone 11, submerso em um lago congelado por um mês. O celular dela ficou um mês dentro do lago. Quando ela tirou, tava inteiro o celular. Uma coisa inacreditável. Não é. Se ele quer dentro da... Se você pegar o celular, colocar dentro do freezer, ele vai ficar lá a vida inteira. Mas será que não estraga? Não, aí não sei. Estragou? Não estragou. Como ela sabe? É o seguinte, quando a gente joga... Quando cai água no celular da gente... PT. É PT. Só o dela, então. O bobo bota arroz, né? Você bota dentro do arroz, sabia? Mas funciona, funciona. Não sabia? Não sabia. Quando cai água, você bota o arroz e chupa a água. Ele... Ah, é? É. Procura-se. Vencedor da Mega... Da Virada. É, eu vi isso aí, cara. Tem até quarta pra resgatar um prêmio de 162 milhões. Uma já recebeu. É. A que recebeu é de Aracaju. Precisa de 90 dias, né? 90 dias pra... Rapaz, 162 milhões. Então, a verdade, às vezes, tem que ver se o cara... Se o cara morreu. É. Se o cara tá com Covid. Ah, e se o cara perdeu o bilhete, né? Não. Isso é o melhor, né? Perder o bilhete é melhor. Ah, é? Porque é muito melhor você perder o bilhete do que você morrer, né? Então, se o cara tá com Covid, se o cara tá internado... Rapaz, 162. Ah, f***, 162 milhões. E eu penso assim. Agora tem que ver o que aconteceu com ele. Ou se ele tá deixando pra ninguém ficar enchendo o saco dele e pra pegar no último dia, deixar depositado. Porque vamos supor que eu fiz o jogo, vai. Ou você. E a gente guardou. Não vou mostrar pra ninguém. Escondidinho. Escondido. E ninguém sabe. E aí o cara teve Covid. É. Audiência, abertura da Fórmula 1 com a Band na briga por vice-liderança no Ibope. Pô, feliz pra caramba. Parabéns ao Sérgio Maurício. Parabéns ao Pelé, que é o nosso... Reginaldo Lene. Reginaldo Lene. Ao Jafone. Ao nome difícil pra c*** pra falar o nome do nosso ali. Felipe Jafone. É o outro comentarista. O Max Wilson. Max Wilson. Gente boa. Baixinho, gente boa. Gente fina pra caramba. Dá um abraço pra ele que assiste nós. Um beijão pra ele. Como é legal a gente ter a Fórmula 1, ter a Stock Car, ter a Fórmula 1 e Fórmula 2. Tem muita coisa legal. Canal do Esporte. Patrão se revolta com pedido de demissão e acerta as contas do funcionário. Eram 915 dólares. Ele pagou com moedas de um centavo. Um cento, né? Um cento. Mas do que foi? O cara era o quê? É o funcionário do quê? Uma mecânica. Oficina mecânica. E aí diz que o funcionário não tava agregando. Tudo bem. Pega, vai no banco e entrega tudo. Sai no banco. Com o carrinho. Com o carrinho. E tira o dinheiro. Olha isso, cara. E pra contar isso aí. Não, o banco conta agora. O problema é... Sabe o que é isso aí? É que o cara vai sentir tanta falta do outro, velho. Isso aí é medo. É, né? Acho que é. Pô, por que o cara gastou... Onde o cara guardou tudo isso aí, cara? Turistas destroem barreira no litoral de São Paulo e prefeito pede, não venham. Isso aconteceu em São Sebastião, que você conhece bem. O pessoal da prefeitura colocou tapumes pra impedir o acesso dos turistas à praia. E a polícia? E eles, enfim. Polícia tenta, mas é muita gente. O pessoal não tem educação, né, cara? Que não tem consciência social também, né? Isso aí, assim, como é uma terra sem lei, que não tem regra, que não tem lei, pessoas que fazem isso, deveriam o quê? Ser presas, ser autuado em flagrante, não ser mais primário, certo? Uma multinha também, será? E uma multa de dois contos. Dez salário mínimo. Dez salários mínimos. Só no bolso. Mas aí os caras fazem tudo o que querem. Na verdade, isso acontece em condomínio chique também. É. Isso aí não é... Vamos fazer quando... Ah, isso é gente humilde. Ah, isso é gente... Não, 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 não. Até porque São Sebastião é o lugar mais elitizado. Não importa quem seja. Sem nenhuma morte por Covid, desde dezembro, a Austrália realiza jogos e shows para dezenas de milhares de pessoas. Aos poucos, o mundo vai retomando a vida normal. Nossa, mãe do céu, cara. Na verdade, o Covid veio para ensinar a gente, né, não? Medo das crianças morrerem, dos meus filhos, medo de todo mundo, cara. A gente não sabe nada sobre isso aí. Fazer reflexões da vida, né? É, e aí você pega aí o presidente da república agora falando que tem que ter o... A vacinação? Não, o precoce, tem que fazer, aí sai no cu na Globo que as pessoas morrem disso. Ah, fazer o kit Covid, ela tomar aquele monte de remédio. Cara, aí você fala assim, cara, em quem eu acredito? Pô, eu acredito na ciência, certo? Temos que acreditar na ciência. Então, se a ciência está falando que não é, que não é, entendeu? Aí é uma coisa extremamente muito difícil, cara. O cachorro fica famoso por roubar o unicórnio de pelúcia, cinco vezes seguidas. O cachorrinho se apaixonou por aquele unicórnio. Aí chamaram a carrocinha lá, da Carolina do Norte, para levar o cachorro embora, mas ficaram com tanta dó que compraram o unicórnio para dar para o cachorrinho. Na verdade, eu falo pelo meu cachorro. Grande Zeus. Grande Zeus. O Zeus é um cachorro que ele tem as manias dele, como todos nós. Então, talvez o cheiro do boneco, a cor do boneco, eu não sei qual é a cor que o cachorro enxerga, você sabe? É, então eu não sei. Também não sei isso aí. O roxinho deve dar uma... Não sei. Aí ele, com as patas lá, não sei se ele quer que seja o filho dele. É cachorro, né? É cachorro. Pelo menos ele tem amor, né? Uma notícia que bombou aí, o canal de Suez, lá no Egito, que foi interrompido. Você chegou a ver essa notícia? Não, eu não vi nada esse final de semana. O canal de Suez, ele é responsável pelo fluxo de embarcações que domina a economia mundial, né? Que é correspondente à boa parte da economia mundial. E ele travou, ele ficou de lado e travou o fluxo dos barcos e travou geral. E aí a economia que já está prejudicada por causa do Covid e ainda ficou prejudicada por causa disso, eles estão tentando solucionar. Mas é difícil. Vivemos dias complicados, né, craque? Na verdade é saber qual é o plano B, né? Plano B, segundo consta, é desembarcar tudo aquilo... Não, o plano B para tudo. Ah, para tudo, sei lá, mas vamos... Não sei o que vai ter que fazer. Desembarca tudo aquilo lá, tira tudo aquilo lá. Jesus voltar, viu? Mas se Jesus voltar, tem muita gente que vai achar que não é verdade, né? É isso aí, galera. Então continue aí com o Crack Neto no canal do Crack Neto, youtube.com.br Crack Neto 10. Valeu, semana que vem, estamos de volta. Bora, segue no Twitter, vamos chegar a 4 milhões de contas e não chegar. Arroba 10, Neto. Valeu, até semana que vem. E aí, tem uma coisa que é muito legal dela, que eu acho. Pô, ela usa toda hora, ela consegue criar, né, coisas, né? Que mulher que tem coragem de fazer o que ela fez com uns 50 anos mais. Eu vejo aí as mulheres, tudo... Aquela que ela fez um... Vários clipes dela, tudo... Fez um álbum, um problema... Quantas punhetas eu não matei pra ela? Muitas, muitas, muitas.